Os unicórnios são animais mágicos cuja historinha são passadas de geração em geração a uma infinidade de tempo, não é mesmo? Estando presentes em contos de fada e, óbvio, até na própria mitologia ao longo de toda a história. Mas a gente sabe que o que vira mitologia geralmente tem uma base de alguma coisa real, levando em consideração que as pessoas de antigamente se apoiavam nos mitos pra explicar fatos que a ciência ainda não explicava, né? É ciência! Então chegamos no grande dia e na grande questão, que é como começaram a surgir as histórias sobre a criatura fantástica, que é os unicórnios, não é mesmo? Seria apenas um mito ou estaria relacionado a alguma coisa real? Bom, família, é isso que a gente vai descobrir hoje, mas antes de começar já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você ainda não faz parte da família, eu te convido a fazer parte dessa família linda agora, clicando no botãozinho vermelho e ativando o sininho pra receber os vídeos. E claro, se prepare aí com aquela toquinha de unicórnio na cabeça, aquele arco-íris no peito, porque hoje você vai descobrir a verdade sobre os unicórnios e olha, pode ser bem mais espantoso do que você imagina. Eu sou o Tiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Quem aí nunca ouviu falar nas historinhas de cavalos brilhantes e purpurinados, não é mesmo? Cheio de cores em tons pastéis, aquela coisa bonita, fofinha, não é mesmo? Até... Todo mundo fica feliz, vai, quando pensa em unicórnio. Você com certeza já ficou. Se você não fica hoje, não tem problema, mas você já ficou um dia. E bom, apesar de muita gente só falar que ele é um cavalo com um chifre no meio da testa, né? Eu garanto que muita gente não escapou de talvez acreditar nas histórias que contavam dele, né? O cara tá presente em tudo quanto é tipo de coisa, desde desenho infantil até aparições no próprio Harry Potter. Nada se safou de um belo de um unicórnio. Vamos combinar, né? E o engraçado é que enquanto a maioria das pessoas só trata a criatura como alguma coisa mística ou fictícia, tem gente que não desapegou dos contos, que ouviu quando criança, obviamente, e até nos dias de hoje realmente defende a existência desse ser. Se tem gente que acredita em terra plana, por que não acreditar em unicórnios, não é mesmo? Mas apesar de muita gente tirar onda com a cara dessas pessoas aí que estão acreditando em unicórnio, e terra plana também, Vou te contar um negócio que meio que vai deixar o seu cabelo em pé, o meu eu já até passei um gelzinho pra evitar, tá? Essas pessoas não estão totalmente erradas, família. Isso é, de alguma maneira, tá? E calma que literalmente, senta aí que lá vem a história. Primeiro de tudo, vamos analisar a morfologia da palavra unicórnio, ou seja, o que ela realmente significa lá no fundo, no meio, das entranhas do goela, entendeu? Unicórnio significa um, enquanto córnio significa chifre. O córnio. Córnio. Então ela basicamente se refere a um animal com um único chifre, o que é bem raro de existir, já que a maioria dos animais, né, que tem chifre, vem logo um par deles, não é mesmo? Porque, xiii... A não ser um rinoceronte. Então todo rinoceronte é unicórnio. Dorme com essa. Mas por incrível que pareça, pra uma criatura existir com essa condição, ela não precisa necessariamente ser mágica, tá família? E por isso que eu afirmo que sim, já existiam unicórnios na vida real, mas eles não eram nem de perto tão bonitinhos, nem faziam popô de arco-íris, enfim, talvez nem parecia com um cavalo, tá? Porque sim, essa parte eu tenho que falar e acabar com a sua infância, talvez, ou todos os seus anseios de encontrar um unicórnio. Essa criatura cavalística de chifre só existe na ficção. A descoberta foi feita depois que acharam o fóssil de um crânio no Cazaquistão e o que o bagulho tinha de diferente, adivinha o quê? Sem família, um chifre no meio da testa. A testa. Agora que eu parei pra pensar, um rinoceronte não deve ser um unicórnio, porque o dele não fica na testa. Né? Ah não, mas não significa testa. Ok, vamos voltar. É que enquanto eu tô falando aqui, eu tô discutindo mentalmente comigo mesmo, tá? Normal. E bom, esse crânio em questão que foi descoberto lá no Cazaquapacistão não pertence a nenhuma espécie que nós conhecemos nos dias de hoje. Ou seja, depois que foi feita a pesquisa melhor, né? Estudaram o fóssil e tudo mais, descobriram que ele teria vivido há cerca de 29 mil anos atrás. Isso significa alguma coisa, né? E a surpresa maior é que além dele parecer muito mais com um rinoceronte peludo, olha só, rinoceronte de novo entrando aqui, ele ainda poderia medir 2 metros de altura, ou seja, vamos lá, um rinoceronte peludo, que não parece com um cavalo, vamos combinar, né? Rinoceronte, cavalo, totalmente diferente. Mas o bicho poderia ter 2 metros de altura. Infelizmente o bicho foi extinto há 350 mil anos, mas aconteceu um fenômeno de que uma pouca quantidade deles aparentemente migrou para o sul da Sibéria, onde as condições climáticas eram bem mais favoráveis pra espécie, a galera podia ficar bem melhor lá do que em outros lugares, né? E com essa genialidade do animal, acabou meio que preservando a espécie por muito mais tempo, enquanto os outros tinham tudo morrido, literalmente. Os unicórnios, tadinho deles. Ou seja, esse é o motivo desse fóssil encontrado ter vivido por tanto tempo, né? Enquanto os outros da sua espécie foram extintos há 350 mil anos atrás, não tinha como encontrar um bagulho que foi extinto há tanto tempo assim, né? Se a gente parar pra pensar, é tipo, sei lá, se tem uma guerra mundial e o mundo todo morre, mais umas duas famílias conseguem um esconderijo bem escondido mesmo, e vão vivendo ali gerações e gerações isoladas das outras pessoas, obviamente, porque todo mundo tá se matando e tá... Sem dereu, né, o contexto? É mais ou menos isso que aconteceu com esses rinocerontes peludos chamados de unicórnio. Ô bagulho louco, né? Mas quem sabe ainda sobrou algum vivinho aí dessa espécie e a ciência ainda só não encontrou ele. Vai ver, ele tá num buraco aí escondido, que nem a teoria que eu falei agora há pouco, né? Mas ok, eu não quero colocar a expectativa no coração de ninguém, obviamente, mas você já pensou que se ele não se escondeu, sei lá, como modo de preservar a espécie, ele começou a cruzar com uma espécie mais próxima do cavalo? Não sei, vai ver, os genes batiam ali e eles poderiam continuar a espécie de uma forma diferente? Você já pensou nisso? Não, brincadeira, família, você sabe que eu tô... Levantei esse contexto aqui apenas pra... É um universo, né? O Thiago aqui, eu só falo as neiras vezes, tá? Às vezes, eu só falo. Não condiz eu na mesma frase. Condiz, ok. Vamos lá. Mas aquela criatura mágica com sangue milagroso e que, bom, peida arco-íris, essa, infelizmente, eu tenho certeza, infelizmente, nós não vamos conseguir ver novamente. Mas o que você acha? Aquele chifre, aquela cabeça que tinha um chifre, uma espécie que viveu 350 mil anos atrás, será que a ciência logo, logo vai ter respostas sobre os nossos queridos unicórnios? E, bom, você que tá acompanhando o canal e acredita que eles realmente existem, você que merece um prêmio, tá? Porque, na verdade, não é que eles nunca existiram. Sim, unicórnios existiram. Se eles foram cruzando com antepassados de cavalos e fazendo outras gerações de unicórnios, isso nós não sabemos. Mas agora, na finalização do vídeo, eu vou deixar uma série de imagens de unicórnios que, teoricamente, existem e foram capturados. Aqui, ó, olha bem, tá vendo? Capturados em câmera. E aí fica a seu critério acreditar ou não nessa história toda. Eu, particularmente, eu tenho toda a minha magia envolvida aqui. Vocês me conhecem bem. Parte de mim, sim, acredita em unicórnios. E você? Deixa aqui nos comentários. Mas, então, é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje sobre a história da existência dos unicórnios. Pra nossa alegria, nem é tão mentira assim. Não esquece de clicar no like pra avaliar esse vídeo. Se você ainda não faz parte da família, se você tinha dúvidas se você ia fazer ou não, é só clicar no botãozinho vermelho e ativar o sininho que vai aparecer do lado deles, beleza? Nós temos um encontro marcado aqui amanhã nesse mesmo canal. Sim, temos vídeos diariamente aqui. E todo dia é um tema completamente diferente pra nossa curiosidade, não é mesmo? A gente se vê amanhã, hein? Coloca na agenda. Um abraço e até a próxima.